Eu fiz uma brincadeira em algum evento, porque quase todas as semanas eu estou em evento, no Brasil todo. E aí surgiu isso, meio que virou um clássico, e eu estou no evento que eu vou ter que fazer. Ah, planta um ser maldito! Que bom acabar com você, com um golpe que aprendi, com um grande amigo meu que tem um cabelo muito difícil. É mais ou menos assim! Primeiro você vai isso, depois isso, depois isso e o movimento Kelfit. ... ... ... E... 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 Entendeu uma... Uma história que eu improvisei... Eu não sei sinceramente onde foi... E aí eu recebi por e-mail... Sei lá... Dois anos depois... E toda vez que eu vou em algum lugar... Alguém fala disso... Que é a história do... Do Goku, Jack Chan... E o Bob Esponja... No supermercado... Não sei se vocês já viram... Foi muita gente... Foi o pessoal da plateia que inventou... Aí... Sei lá... Foi um negócio mais ou menos assim... O Bob Esponja tá no site... No supermercado... Ah... Eu não apagaria... Babarico... Eu perdi... Vai abrir... B доступar do exploringão... Isete aqui parece eu... Esse aqui é o do Patrick... Peraí tá agora Agultura do meu troco... Aí, sai... Nessa esponja maldita... Justo agora que estou numa batalha com o Frisa... E pra isso é важно me comprar um gel pra passar no cabelo... E não asdamas são conseguintos... Eles estão fechados, dia... Em nell4... A »end4%! Aí meu jeque-chan tá atrás. Pronto. Tudo está na respiração. Sai daqui, rapaz! Aí o cabelo do Goku já... Aí o jeque-chan tá acusado. Ai, maldia, 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 maldia! Eita! Aí vai embora. Tá bom, agressão direto. Oh, isso aqui é uma beleza. Ele vai para o pé, então... Vamos voar algo, rapaz. Eu vou papar com vocês Eita, esponja maldita! Que isso? Ele tá tão estressado, hein? Precisa conversar com... Tá parecido até o Lula Molusco! Que maneiro, Lula Molusco, rapaz! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Então eu vou dar o câmbio e rame-ra bem! Eita, está testado! Pague, pai! Tudo que nada pode aumentar Se os preços estão congelados, hein? Não vai ter jeito! Eu vou acabar com você agora, sua esponjinha maldita! caso algum avanço para para aprender! Ca... ta crying... não é positive, depois dizem que Eu é visão querida, hein? Raí bando por aqui! Muito bem! Aplausos! Tem mais, tem pergunta! Olá! Sou adapta! Fala seu nome! E sua idade! Eu sou uma, tenho 19 anos, ela pediu pra falar em maldia, maldia, mas como você já falou, mais quantos pontos ela tá falando? Um balcone? Tá pronto pra você, tá pronto pra você, tá pronto pra você, tá pronto pra você, maldia, maldia, maldia. Mas olha, pessoal, tá cheio de pedidos, ainda tá atendendo todos, mas eu quero saber quem pergunta, quem quer se tornar um doblador, quem quer saber alguma particularidade pra entender? Deixa eu te perguntar uma coisa séria aqui ó, eu, 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 eu sou! Muito bem, eu só leo o som! Vamos lá Você começou como seu a partir dos seus anos Você está nessa carreira até agora O que te incentiva a continuar nessa carreira? Porque não é fácil, tem muita gente boa lá fora O que te motiva para que eles possam ter a mesma inspiração? Essa galera Você sabe que o trabalho do dublador Ele é muito solitário, vamos dizer assim No teatro, terminou o espetáculo A plateia aplaude na hora ou vai A risada é imediata Na televisão, o seu rosto está exposto Então quando o ator sai na rua Ele é reconhecido E o público tem um carinho por ele ali na hora A dublagem, você está sozinho dentro do estúdio É você, o microfone, a estante O técnico, o diretor E você não sabe que efeito vai causar o seu trabalho na pessoa Porque o público está assistindo em casa Ou no cinema E a gente não está vendo Então A partir do momento que eu passei a ter contato com o público Nesses eventos e tal Você descobre que o seu trabalho Ele Muitas vezes ele vai fazer parte de um momento da vida da pessoa Da adolescência ou da infância Ou um filme romântico que ficou marcado na vida daquela pessoa, de um casal E é com esses eventos que a gente acaba descobrindo isso Então por exemplo De um trabalho mal dublado Hoje em dia Existe a internet Você tem um e-mail que chega na Globo Que chega na Fox Que chega na Warner E dizer Esse trabalho está mal dublado É ruim Ou parabéns É um bom trabalho Vocês tem muito mais força e poder do que vocês acham E... Então é essa galera aqui que faz com que eu entre no estúdio mais feliz Mais animado Com maior dedicação A gente está redublando o Dragon Ball Né É o Dragon Ball Kai E quando eu dublei na primeira vez Eu não sabia nada a respeito da série Hoje Dez anos depois Eu sei da importância que tem a série Eu tenho um carinho e um amor pela série e pelo personagem Então no primeiro dia da redublagem Eu entrei em sujo com um frio na barriga Pensando em cada um de vocês As coisas que eu já ouvi E que eu já recebi a respeito do Dragon Ball Então é muito gostoso Ter esse respaldo, essa resposta E esse carinho das pessoas E isso fez dúvida Fez parte do seu retorno Cada dia um dublador Se não melhor Mas mais dedicado Mais apaixonado E mais feliz com a produção E graças a vocês Pergunta Seu nome e sua idade Meu nome é Evandro Agora eu sou 8 anos Vou deixar claro que a próxima pergunta Se refere a um tempo passado Se você não era casado Você já conseguiu pegar alguma mulher Na foto do personagem? Tá aí é justa essa, né? Como é que é? Se eu já expliquei com alguém por causa da voz Alguém pediu fazer uma voz É provável É provável Bom, vamos botar ali a tudo Consegui me deixar aqui com a pergunta Vamos lá O Izumi Izumi, cadê você? Queria fazer pergunta? O nome e a idade? Meu nome é Izumi Os 8 anos Sou pão de Grand Chase Bom, qual foi dublar o jogo? É, isso é uma coisa nova Que tem acontecido, né? Os games estão começando a A serem dublados, né? E foi um trabalho legal Mas diferente Porque o vídeo O game Nós não vemos O O jogo Ou os personagens, né? A gente ouve O arquivo Original Em japonês E você aí Tem o texto A gente tenta estar Com a mesma intensidade Do original Daquilo que a gente ouviu É Foi um trabalho muito legal Gostei bastante De fazer o Ronan de Grand Chase Porque Teve uma repercussão Muito boa As pessoas gostam mesmo E eu duplei agora Recentemente Outro game Que é o A Losses Online E eu fiz Três personagens Então foi um trabalho Bem Um desafio Muito legal Fazer As jogos Diferentes E tal E E achar um mercado Que dá pra crescer Eu acho isso Muito legal Tanto do ponto de vista Profissional Quanto de quem De quem é usuário De quem compra Joga Achou Uma coisa muito boa Muito legal Muito divertida E eu espero fazer outro Muito obrigado Valeu Obrigado Então tem quem mais Tem perguntas Aqui Muito Só um minutinho Eu não te vejo Oi Oi Mais um Qual o seu nome? Luiz Eduardo Sua idade é de Dois Treze Qual a sua pergunta? Ó Quando eu crescer Eu quero ser duplador Eu queria perguntar Quanto tipo de faculdade Que tem que fazer E que coisa que você chegou a tentar hoje? De o que? Sim Ó É O que tipo de faculdade Que tipo de faculdade Que tem que fazer E Que coisa que você chegou a tentar hoje? Hoje É Tem que fazer apenas Né Todo dublador É ator Tem que ser ator Porque Na grande maioria das vezes Nós estamos Reinterpretando Um trabalho Que alguém já interpretou É fundamental Você ter uma boa interpretação Né Saber Fazer os diversos tipos de personagens Saber usar a voz E Eu acho que Sempre é difícil Eu acredito muito no trabalho E Eu sou Eu tento ser um Um profissional dedicado Né Eu assisto Muito desenho Assisto Filmes Eu fiz teatro Eu fiz rádio novela Eu fiz comercial Eu fiz TV Eu já fiz Surtos de preparação de voz Eu ouço Presto muita atenção No trabalho Dos outros dubladores Pra me ajudar Né Na minha carga E E vai ficando Cada vez mais difícil Na verdade Porque Eu fiz Se eu tivesse um trabalho Qualquer Que ficasse muito ruim E ninguém me conhecesse Em tese Beleza Mas hoje Muita gente já me conhece Já conhece minha voz Meu nome Às vezes Até A mim mesmo Né Fisicamente Então Cada vez mais Eu tenho uma responsabilidade Com o meu trabalho E E isso Gera Cada vez Outras Responsabilidades Então É difícil Mas É muito prazeroso É muito gostoso E vale a pena Obrigado 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 Obrigado